Quando eu comecei no Tantra, eu fiz seis sessões de nível 1, porque eu estava numa comunidade tântrica e lá tinha troca apenas de nível 1. Então, eu pratiquei toda semana nível 1 e foi excelente. A minha primeira experiência sexual, depois disso, eu fui me relacionar com o meu ex, foi o primeiro contato que eu tive com ele. Na hora que ele tocou, ele estava ali, a gente estava numa máscara, quando ele tocou no meu clitóris, eu nem tinha recebido mensagem ali. Eu tive um orgasmo imediatamente que se expandiu para o corpo, foi o orgasmo mais intenso da minha vida até aquele momento. Por quê? Porque o meu corpo já estava todo sensibilizado, conectado, já estava acessando o prazer em níveis mais intensos. Então, mesmo que o meu clitóris ainda não estava tonificado, eu consegui acessar o orgasmo com mais facilidade e com mais intensidade. Então, mesmo que o meu clitóris ainda não estava tonificado, eu consegui acessar o orgasmo com mais intensidade.